Meu nome é Antônio Wilson da Silva Dantas, sou produtor rural, técnico em habilitações em química, sou bancário aposentado e há 21 anos adquiri essa propriedade. Desde a minha posse em 82, comecei a me envolver no agronegócio, trabalhar no setor rural com operações de crédito. Conheci muito produtores rurais e também suas necessidades. Apesar do convívio com produtores rurais no trabalho, eu não tinha noção do quanto é complexa a atividade da leiteira. Nos últimos dois anos de banco, eu comecei um curso de medicina veterinária. E aí a fazenda ficou literalmente abandonada. Como eu necessitava de conhecimento para gerir a propriedade, o curso do REAGUA atendia muito bem as minhas necessidades. Eu falo sempre que a postura mais deprimente que uma pessoa pode assumir é a resistência ao aprendizado. E essa frase descreve bem o curso. Se você estiver aberto ao aprendizado e disposto a mudar, essa será a maior e a melhor transformação que pode acontecer. Então, muda-se a pessoa, capacita-se o indivíduo, Então, podemos aplicar nosso conhecimento em qualquer propriedade. Com o curso do REAGUA, eu aprendi literalmente o que significa a palavra eficiência. A virtude, a característica de você fazer o máximo com o que você tem, com o que você possui. Legenda Adriana Zanotto